Olá, nível 2! Vamos para a nossa sala da sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020. Vamos para o nosso livro encantado? Vamos lá? Romeu, o porquinho carteiro. Alegre, Romeu entrega cartas pela cidade. Leva notícias de alegria e também de saudade. Leva também livros, objetos e equipamentos para as pessoas aprenderem a viver em seus momentos. Mas ser carteiro, às vezes, é uma brincadeira de correr do cachorro do seu João, que sempre tenta mordê-lo. Então ele põe a carta bem rápido na caixa e dispara antes que o animal morda a sua calça. E quando entrega na casa mais antiga do bairro escuro, o homem sinistro vem atender e Romeu fica em apuro. Ele ainda tem que assinar o papel, seu coração vai a mil, deixa a encomenda rápido e se afasta do homem hostil. Mas Romeu também vê coisas lindas em seu caminho, como a bondosa senhora Eva, que lhe dá uns biscoitinhos. Compensa o grande cansaço de subir um morro enorme para entregar uma encomenda na caixa do senhor Jorge. Porém, Romeu, o carteiro, ama a sua profissão. Descobre o mundo aos pouquinhos pela sua mão. E quando retorna para casa, vê uma carta sobrou. Ora, era para Romeu, alguém dele finalmente se lembrou. Olha lá. E o personagem dessa história também está na nossa tarefinha de inglês. Quem era o personagem? O porquinho. Porquinho em inglês é pig. 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 Então vamos lá? Ligue os pontos e forme o pig. Certo? Depois pinta ele com bastante capricho. Vamos finalizar as tarefinhas também dos cinco sentidos. Olha o sentido de hoje. O paladar. Com a boca sentimos os gostos das coisas boas e ruins. Cole figuras de alimentos que você mais gosta de comer. Olhem lá. A prof também fez. A prof falou. Os alimentos que a prof mais gosta. Olhem lá. Vocês vão escolher. Caso não dê para colar, vocês podem desenhar. Combinado? E a última tarefinha é essa. Nós vamos colorir. É através dos sentidos que nós percebemos o mundo. Nós temos cinco sentidos. Visão, audição, olfato, tato e paladar. Visão, para vermos, usamos os olhos. Audição, para ouvir, usamos os ouvidos. Olfato, para sentirmos o cheiro, usamos o nariz. Tato, com a pele, sentimos os objetos. E por último, para andar, para sentirmos o gosto, usamos a boca e a língua. Assim, encerramos a semana e as nossas tarefas. Um beijo e até a próxima semana.